Oi turma! Turma, hoje nós vamos reaproveitar a calça jeans e no final do vídeo, não deixe de dar uma passadinha lá depois que terminar todo esse emaranhado de passo a passo pra você ver como é que eu fiz pra dar preço nesse trabalho. Eu usei a calculadora que eu e o matemático criamos para a costura criativa. Ela calcula outros artesanatos? Calcula, gente! Mas ela principalmente auxilia você na costura criativa a saber quanto de tecido você gastou e quanto custou esse trabalho pra você. Então dá um pulinho no final pra você saber como é que faz pra adquirir essa calculadora e como é que eu dou preço nos meus produtos, tá certo? Então vamos agora ao que interessa. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ativar as notificações e você saber tudo, tudo que eu posto. Então vamos ao passo a passo? Bom dia, tá ganhando dia? Boa tarde pra ganhando, tá? De noite, boa noite pra ganhando. Noite, a pele e clã de graça apresentando pra mais um só passo. Oi, turma. Bom, fui no brechó, comprei umas calças jeans, tá velha? Paguei 5 pontos cada calça. Já desmontei elas, cortei em faixa de 5 e 6 centímetros, tá? Aqui, ó, duas cores diferentes. Ainda não sei como é que eu vou compor isso, não. Mas eu vou emendar aqui, ó, as duas cores aqui, ó, diferente, tá? Vou fazer emendas aqui, ó, 5 com 5, 6 com 6. E depois vou fazer uma montagem de patchwork. Tudo em patchwork, gente. Né? O que que é patchwork, gente? É a arte de emendar tecido, tá? Então eu vou fazer essas aqui e vou cortar todas elas de um tamanho, né? É... De um mesmo tamanho. Depois... Ah, depois não sei, gente. Coisa de maluca, né? Só eu mesmo. Então vamos lá. Vamos criar aqui um desenho aqui pra gente fazer esse tapete de jeans usado, tá? Turma, olha só. Tô trabalhando agora com a plataforma Hotmail, tá? E quem quiser a minha calculadora, por exemplo, ó. Quando eu terminar esse trabalho aqui, eu vou mostrar pra vocês por quanto esse tapete aqui saiu, tá? Pra vocês saberem como vocês podem calcular o preço do seu artesanato. Principalmente, gente, quem trabalha com tecido. Essa calculadora que eu projetei, ela tanto serve pra artesanato comum, como principalmente pra artesanato em tecido. Porque você vai botar a metragem do tecido, quanto você usou, tudo bonitinho. Olha, tintim por tintim. Tem um tutorial explicando. Então, você quer minha calculadora? Seja pra comprar o tecido ou pra calcular seu artesanato pronto, então clica aqui embaixo que vai te remeter diretamente pro tutorial eu explicando como é que funciona essa calculadora, tá bom? É um programa no Excel, tá? Uma planilha no Excel. Então é só clicar aqui embaixo, hein? Vamos lá, gente. Ó, precinhos de promoção, hein? Aproveita, hein? Então, vou emendar isso aqui, gente. E já mostro pra vocês como é que a gente vai cortar isso. Bem, então, passei aqui uma costura, tá? Vi aqui qual menor que eu tenho aqui, ó. Dividi por dois, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, 19 centímetros aqui. Todos eles a partir da costura, gente. Da costura eu corto 19, tá? Da costura eu corto 19, pra quê? Pra todos estarem mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Aí, o que sobrar pra cá, eu vou emendar de novo e cortar de novo com 19. Pra ver qual o tamanho que vai dar meu tapete, porque eu ainda não sei. Tá certo? Então, aqui, ó, a partir da costura aqui, ó, ó, eu corto 19 aqui, ó. Chego aqui, emparelho aqui direitinho e corto aqui com 19, ó. Ó, como é que ficou? Tá vendo? A largura que eu tenho é essa aqui. Vou ver se vou ficar com essa, se eu vou inventar mais alguma coisa. Então, eu vou cortar todos eles com 19. Se der daqui pra lá mais 19, eu aparo e faço mais 19. Passo a costura aqui e faço mais 19. Se não der, vou separando pra ver os pedaços que vão sobrando, tá bom? Bem, turma, vou fazer assim, olha, tá vendo? Um pra lá e um pra cá intercalado. Como é que eu faço isso, gente? Pra esses centros aqui ficarem certinho, você pega aqui, ó, direito com direito. Vai vir aqui, ó. Pegar o meio aqui certinho aqui, ó, de um com o outro aqui. Vazar aqui, ó. Aí você vai e passa uma costura. Aí você vem aqui, ó, e costura. Tá? Aí você vai fazendo isso até o tamanho que você achar que é bom. Porque aqui tá desse tamanho, mas conforme a gente vai unindo, ele vai diminuindo, né? Porque você perde aqui, no meu caso, eu ia perder meio centímetro lá de cá e meio centímetro lá de cá. Então, eu vou perder um centímetro de cada um aqui. Tá certo? Então, eu vou unir tudo isso aqui assim, ó, ó. Passo aqui na máquina aqui, ó. Tá? Vou unir tudo e mostro pra vocês como é que ele vai ficar. Gente, não estica muito, não. Por quê? Porque isso aqui é jeans, jeans normalmente tem aquela lycra, né? Então, se você ficar puxando, esticando, puxando, esticando, seu trabalho vai ficar todo torto. Então, evite ao máximo a ficar puxando o jeans, tá? Esticando ele, tá certo? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? Minha calculadora tá aqui embaixo, tá? Na plataforma da Hotmail. É só vocês baixarem aqui e vocês vão ver o link, tá bom? Bem, turma. Ó, fiz a emenda aqui. Gente, se quiser fazer maior, é só ir fazendo maior, tá? Aproveitei, olha, tudo reaproveitamento. Olha, gente, fiz a emenda na manta. Quem quiser saber como emendar, vai no meu canal que tem esse passo a passo. E tem também no meu Instagram, tem no feed, tem no story, tá? Do YouTube, como emendar a manta, tá certo? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, lado poroso, que é o lado que tem a cola. Vou adesivar isso aqui, tá certo? Vou passar uma costura aqui também. Vou fazer um quilte aqui pra segurar bem. E depois vou fazer uma borda aqui. Gente, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei não, tá? É uma coisa de cada vez. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. Depois, tá? Então, vou passar aqui, ó, o ferro aqui pra adesivar esse tecido aqui nessa manta. Depois que eu fizer isso, aí eu vejo com vocês como é que eu vou fazer o resto, tá bom? Vamos lá. Gente, como é que adesiva isso? Ferro, tá? Aqui você pode botar um pouquinho maior, porque aqui é brinco, tá? Pode ficar além do algodão. Mas se tiver no algodão também tudo bem. Você vai colocar o ferro. Não vai esfregar não, gente. Se você esfregar isso aqui, ele vai esgarçar, ele vai abrir, tá? Você vai colocar e vai andar. Quanto de 1 até 10 anda? Quanto de 1 até 10 ou até 12 anda, tá? Até você sentir que isso aqui tá bem colado. Deixa assim bem grande, porque nós vamos colocar a borda aqui. Então, a borda também vai precisar da manta. Tá certo? Bem, eu acho, né? Na minha teoria. Vamos lá. Bem, gente, ó, tá passadinho. Coloquei os alfinetes. Agora eu vou fazer aqui, ó, passar um ponto aqui em volta, porque eu quero que isso aqui fixe aqui, tá? Porque eu preciso de um tamanho reto. Então, eu vou fixar isso aqui e conforme for, ainda vou passar um ponto aqui dentro pra fazer o quilte. Acho que vou, né? É. Não sei. Pensei nisso agora. Bem, então. Passei o ponto em volta. Agora eu peguei a régua. Fiz uma diagonal aqui. Fiz um espaço de 5,5 centímetros. Vou pra máquina agora e passar aqui o ponto reto, tá? Gente, não faça um ponto muito apertado, porque senão vai comprimir o tecido. Tá certo? Eu fiz desse lado aqui. Eu não sei se eu vou fazer do outro lado. Tô pensando ainda. Bem, então. Cortei uma faixa de 6 centímetros. Peguei aqui, ó, a parte aqui de dentro, tá? E fiz uma linha aqui fora, tá? Porque tá meio torto. Porque é aquilo que eu falo pra vocês. Mesmo que a gente tente não esticar, ele sempre estica, né? Por causa do elastano. Passei uma linha aqui. Agora eu vou vir com essa faixa aqui, ó, de 6 centímetros de largura. Direito com direito. Vou alinhar ela aqui, ó. E passar um pezinho de máquina aqui. Abrir. Passar o ferro. Mesma coisa que eu fizer desse lado, vou fazer do outro. Aí depois que eu fiz desse lado e desse lado, também vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou puxar aqui uma linha aqui. Embaixo. Tá? E vou colocar a outra parte de 6 centímetros. Só que aí eu devo colocar com esse brinho aqui. E não com esse mais claro. Tá bom? Então, vou passar a costura aqui e aqui e adesivar com o ferro. Aí, turma, já coloquei aqui. Agora vou acertar aqui, ó. E colocar essa parte aqui de baixo, ó. Posso colocar a escura ou posso colocar outra clara aqui, ó. Tá? Também de 6 centímetros. Feito isso, gente, vou tirar o excesso de manta. Pra gente poder trabalhar o que a gente vai trabalhar aqui, que eu não sei ainda o que vai ser ou se vai ficar assim mesmo. Tá bom? Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Minha calculadora, gente, é só acessar aqui embaixo que vai te remeter pra plataforma. Vou usar ela pra dar preço nesse trabalho aqui. E vocês saberem quanto vocês podem cobrar por um trabalho de vocês. Independente do preço que vocês pagou. Porque eu paguei por um preço e você pode pagar outro preço. Tá certo? Facilita muito porque essa calculadora foi feita exclusivamente para artesanato. Ela calcula todos os outros tipos de materiais. Mas, principalmente, artesanato com tecido. Tá? Porque ela tem a metragem dos tecidos certinho. Então, não deixe de dar uma olhadinha na calculadora, tá bom? Só acessar aqui embaixo. Pronto, turma. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar esse excesso de manta. Já coloquei aqui, aqui. Passei uma costura aqui. Agora, baseado nessa aqui, ó. Eu vou tirar o excesso aqui, ó. Errei aqui, ó. Vai ficar um pouquinho pra fora aqui, ó. Tá vendo? Mas fazer o que, né? Agora já era. Ó, tirar agora aqui essa manta. Esse excesso de manta aqui. Que eu não preciso dela. Mas, ó. Aí, nosso tapete vai tomando forma. Aí, daqui, gente, você pode escolher se você quer deixar esse tapete retangular ou se você quer fazer ele ovalado. Também pode. É só você fazer os cantos aqui arredondado. Pronto. Não quer fazer mais nada? Muito simples. Termina aqui, ó. Coloca um forro. Vem aqui, ó. Coloca um forro aqui. Direito do forro, se tiver, né? Se não tiver, tá? Você coloca aqui em cima, deixa uma abertura aqui de mais ou menos um palmo pra você desvirar o tapete e passa um pezinho de máquina. Depois você desvira e passa uma costura na borda. Não quer fazer mais nada? Então, você pode terminar o trabalho aqui. Agora, se você quiser fazer uma aplicação aqui, você pode fazer, né? Fazer um desenho aqui, se você quiser. Se você quiser fazer um quilte aqui, ó, pro outro lado, você também pode fazer. Aí, vai de acordo com a sua imaginação, gente. Eu ainda tô pensando se eu vou fazer mais alguma coisa. Segura aí. Feito. Decidi terminar o trabalho por aqui, tá? Pra ficar um trabalho mais simples. Então, eu cortei aqui, ó, o tecido. Isso aqui é algodão cru. Como ele não tem lado, direito ou esquerdo, tanto faz. Isso aqui é fundo, né? Isso aqui é um tapete, não tem como ser outra coisa. Né? Então, eu coloco aqui. Venho aqui, ó. Passo, deixo uma abertura, passo um pezinho de máquina em volta dele todo. Corto os cantinhos e desviro. Tá certo? Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Bem, eu costurei, deixei a abertura. Vou cortar aqui os cantinhos, ó. Pra não ficar uma coisa aqui muito grossa. Quando desvirar. Aqui, gente, eu fiz errado, tá? Vocês deixam sempre um pedaço de tecido maior aqui. Porque, pra poder virar aqui. Eu deixei muito rente. Então, vai ser um pouquinho mais complicado de desvirar aqui. Mas, vamos lá. Ó. Vamos desvirar aqui agora. Sempre pegue uma ponta. Pra você poder desvirar. Não deixa um buraco muito pequeno, não, gente. Porque, senão, o tecido vai esgarçando. Na hora que você for desvirar. Ó. Depois que você desvirou, coloca essa costura aqui pra dentro. E passa um pês-ponto na beirada. Aí, seu tapete vai estar prontinho. Ó. Nunca enfis, gente. Tesoura aqui dentro pra desvirar os cantos, não, tá? Use sempre um pauzinho de raxi. Um pauzinho de churrasco sem ponta. Tá? Alguma coisa assim pra você poder desvirar o seu trabalho. Aí, feito isso, é só correr pro abraço, gente. Não esquece, gente. Vou gravar aqui, ó. Quanto é que saiu esse tapete pra mim, tá? Na minha calculadora, hein? Tá bom? Aí, aqui, ó. Você vai botar aqui pra dentro. Bater a costura aqui certinho aqui, ó. Botando pra dentro. Vai vir com o ferro. Passa aqui. E passa um pês-ponto aqui na beirada. E nosso trabalho vai estar prontinho. Já mostro pra vocês. E aí, turma? Viu como é que se faz um tapete com faixa de tiz? Ficou fácil, não ficou? Moleno. Quer incrementar mais? É aquilo que eu falei. Bota um pet aplique, faz uma aplicação em cima, coloca uma outra borda, tá? Você pode inovar e modificar isso aqui muitas e muitas vezes, tá certo? Do jeito que você quer. Então, depois de pronto, ele ficou assim. Olha só. Ficou bonito, não ficou? Um tapete simples, mas um tapete simples, mais agradável. E você reaproveitou o dízio, não é? Então, agora... Antes de mais nada, gente, dá like, toca o sininho pra te dar as notificações, olha. Faz comentário aí embaixo, gente. Custa nada. Dá uma dedada e faz um comentário aí que eu tô esperando o seu comentário. Agora, assista como é que eu dei preço nesse tapete e com quanto ele vai sair, tá certo? Então, verifica aí o vídeo. Ó, vou dando logo um beijinho no coração de todos vocês, tá certo? Então, dá uma olhada aí que depois do vídeo eu fui. Já cheguei aqui na calculadora, já coloquei tudo aqui, ó, tá? Tudo que ela tá me pedindo aqui. Pra vocês verem que o material, olha só, deu R$8,68 de custo de material. Que foi o quê? O brim, o algodão cru e a manta que eu usei, tá? Como essa calculadora aqui, ela tem o cálculo de corte, então você pode saber direitinho quanto você gastou de material em termos de tecido, em termos de manta, pra você colocar. E se você colocou alguma peça diferente, você pode usar também aqui a calculadora, né? Se você botou um aplique, qualquer coisa, você também pode colocar aqui, tá? Aí, conclusão. Aqui, eu coloco todos os custos do meu negócio, né? Que são os custos todos, o tempo que eu gastei fazendo, a margem de lucro que eu quero. Pra vocês verem, eu tô botando 100%, tá? Então, o valor total que ela tá me dando, eu com lucro desse, é de R$47,25. Olha, tá me dando o custo da hora, os custos fixos, outros custos, tá? Aí, eu posso escolher aqui se eu quero uma margem de lucro maior ou uma margem de lucro menor. Então, é isso aí, gente. Adquira já a sua calculadora fácil de artesanato do Ateliê Cláudio Velasco, tá certo? Só clicar aqui embaixo, que vai te remeter pra plataforma, hein?